Olá, muito bom dia, hoje é dia 24 de junho de 2024, segunda-feira, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é dia de São João Batista, que esse grande santo interceda por nós, para que nós também sejamos como ele, fiéis a Deus, firmes no caminho, no propósito de seguir a Deus, de servir o reino dos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos pelos nossos anjos da guarda, você já percebeu, todos os dias nós chamamos pela manhã, mas você também sabe, à noite, quando você vai se deitar, chame também por ele, agradeça a proteção a ele do dia que se passou, peça que ele inspire as coisas de Deus durante o seu sono, que você sonhe com o seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa liturgia diária? O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, versículos 57 aos 66 e 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer, como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Temos aqui os eventos do nascimento de um profeta grandioso, que era João Batista. A questão, vocês viram, do nome dele. O nome foi dado pelo anjo que anunciou que João Batista iria nascer. Mas o pai dele, Zacarias, duvidou. Apesar de ser um homem de Deus, um homem que servia a Deus, um homem muito fiel a Deus. Mas mesmo com a presença do anjo, ele duvidou. Ele duvidou que Deus pudesse agir, fazer, acontecer tudo aquilo que havia sido prometido para o casal, ele e Isabel. Então, veja, muitas vezes nós somos pessoas que de fato amamos a Deus, seguimos as coisas de Deus, mas há esse defeito. E é um defeito que se apresenta muitas vezes nas nossas orações, que é a dúvida, o medo. Isso quebra a nossa oração. Isso faz com que a graça não venha de uma forma intensa sobre nós. Deus, nosso Pai Celestial, ele gosta que nós o tratemos como um pai. Ou seja, a criancinha e o pai. Você já reparou que quando a criancinha tem seu pai, ela pede as coisas ao seu pai e ela confia que seu pai lhe dará. Por isso ela pede as coisas. Ela não duvida que seu pai vá conseguir aquele brinquedo ou algo que ela pediu. Ela não duvida, não é verdade? Ela confia. E ela não está interessada em saber como é que o pai vai fazer para lhe dar aquele presente. Isso não interessa para a criança. A criança não tem esse raciocínio. Ela só tem a pura confiança no pai. Então, que isso sirva de lição para nós. Nós precisamos ter a pura confiança no pai quando nós fazemos os pedidos a ele. Que São João Batista interceda por nós hoje. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.